Olha, eu tenho um material agora, uma entrevista com o secretário de Polícia Civil, o doutor Ebilso Farias, falando sobre a explosão desse caixa eletrônico ontem, como também dessa Ação da de violência. Cadê o secretário aqui? Pode falar, secretário. Nós vamos permitir. A investigação já está avançada, apesar do fato ter ocorrido essa madrugada, nós temos dias de autoria, a Polícia Militar esteve no local, a Polícia Civil, através do delegado Alcino, que é quem está coordenando essa ação de investigação, junto com outros delegados do Departamento de Inteligência, da Divisão de Investigação Criminal da Polícia Civil, estão focados nessa situação para que a gente dê uma Uma resposta pronta, contundente, efetiva, para que essas pessoas não se criem tendo o Estado do Acre. Nós vamos permitir que pessoas venham de outro Estado, e há indício de que temos pessoas de outro Estado, venham aqui e pratiquem esse tipo de crime. Nós vamos, certamente, num prazo curto de tempo, colocar essas pessoas atrás das grades, para que eles não possam promover nenhum tipo de instabilidade com relação à segurança pública do Acre. A palavra do secretário Emílio Farias é um delegado bem intencionado, é bem intencionado, e o trabalho da Polícia Judiciária é investigar, é investigar.